É mais um, hein? Que só sabe era de amor Me segurei pra eu não cair Eita, que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita, que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi É desse jeito diferente, é desse jeito diferente Mas pra todos os corações Pode ir pra você, menino E eu tava passando na cor Vindo de bondados pro seu novo amor Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Gente no filho da puta Que só sabe era de amor Eu tava passando na rua Vindo de bondados pro seu novo amor Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Gente no filho da puta Que só sabe era de amor Me segurei pra eu não cair Me segurei pra eu não cair Eita, que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Francisco C10 É um apoiador É um apoiador Vai, 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 vai Francisco C10 Francisco C10 Me olhou e olhei pra queiro Va, queiro, va, queiro E daí então Bateu a química Me olhou de olho E olhei pra queiro Va, queiro, va, queiro E daí então Bateu a química Me beijou Jogamei, me entreguei, meus braços já estava perdido E mais um começo, tudo é flow, e aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba, uma história de amor Estou sofrendo por amor, estou corrada desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Balança, balança, balança É o amor de Deus Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Me beijou, paguei, me entreguei, meus braços já estava perdido E mais um começo, tudo é flow, e aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba, uma história de amor Estou sofrendo por amor, estou corrada desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Me olhou de olho e paguei, paguei, daí então bateu a química Puxa mais um abro no BR Isso é o casal boiador, isso é o casal boiador Francisco Cedes De meia da manhã você mandando alto Uma voz envolada e zagueirou no alto Falou algumas coisas que não são comum E digo, sei Seguir sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode excluir Que eu pide da sua tela, é saudade de mim E vê se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode excluir Que eu pide da sua tela, é saudade de mim Se é diferente Já sabe que é o casal boiador Três e meia da manhã você mandando um áudio Uma voz envolada e zagueirou no alto Falando algumas coisas que não são comum Ouvi de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode excluir Que eu pide da sua tela, é saudade de mim Vê se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode excluir Que eu pide da sua tela, é saudade de mim E que tá querendo passar essa noite na minha cama E que tá querendo passar essa noite na minha cama Alô Bruno Bergui Bota na pegada diferente Aia, aia, aia Francisco C10 Estou ainda aí Quando eu não puder você vem me ver aqui Mas, mas, hoje eu beber só um pouco mais Do que eu deveria beber, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole te traz aqui Oi, diz pra mim, como é que foi Seu dia tá bom, o meu também tá Mas poderia melhorar Ainda falta um mês pra gente se encontrar Esperei o dia clarear Pra poder te ligar Que eu passei claro essa noite Da meia noite até as nove da manhã Sempre que der Estou ainda aí Quando eu não puder você vem me ver aqui Mas, mas, hoje eu beber só um pouco mais Do que eu deveria beber, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole te traz aqui Oi, diz pra mim, como é que foi Seu dia tá bom, o meu também tá Mas poderia melhorar Ainda falta um mês pra gente se encontrar Esperei o dia clarear Pra poder te ligar É que eu passei claro essa noite Da meia noite até as nove da manhã Sempre que der Estou ainda aí Quando eu não puder você vem me ver aqui Mas, mas, hoje eu beber só um pouco mais Do que eu deveria beber, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole te traz aqui O repertório mais gostoso Pra você dançar Vem com o Raqueri Se você tem fé em Deus Acredita, cara Porque Ele vai te honrar Francisco C.10 Pra perguntar o qual era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Como é meu filho, eu já tenho plano Passar por isso, faz parte do jogo Na madrugada, neste dia sono Que aquele cheiro na beirada escutou Dificuldade, passou, mas não deixou a bala O sabendo da amizade com ela Felicidade É ver o sorriso dos vaqueiros E a paz de canto em canto da favela Mas é um gueto, pobre louco, maloqueiro Pista, vento e dependeiro Não sei, me bateu prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser doido de um prédio Então bate a sonhar gigante Olha nós no alto falante Antes é rocha, hoje é diamante Um alto e dois tampa do meu nome Então bate a sonhar gigante Olha nós no alto falante Antes é rocha, hoje é diamante Um alto e dois tampa do meu nome Francisco C10 Balança, balança, balança É o apoiador Se você tem fé em Deus Acredite, meu irmão Sua hora vai chegar Será pegada do apoiador Francisco C10 Tô sentindo O cheiro de álcool no áudio que cê me mandou Se eu te conheço O próximo áudio é um convite pra fazer amor É o apoiador Usa e abusa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a voz com minha carência em alta Batou na minha porta Sei que o grau bateu Você não me ama Você só perdeu Se tira a bebida De você tira eu Se tira a bebida De você tira eu Batou na minha porta Sei que o grau bateu Você não me ama Você só perdeu Se tira a bebida De você tira eu Se tira a bebida De você tira eu Essa daqui é pra maltratar o coração de quem tá apaixonado Eu tô sentindo O cheiro de álcool no áudio que cê me mandou Se eu te conheço O próximo áudio é um convite pra fazer amor É o apoiador Usa e abusa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a voz com minha carência em alta Batou na minha porta, sei que o grau bateu Você não me ama, você só perdeu Se tira a bebida de você, tira eu Se tira a bebida de você, tira eu Batou na minha porta, sei que o grau bateu Você não me ama, você só perdeu Se tira a bebida de você, tira eu Se tira a bebida de você, tira eu Em nome da rádio de novo, se é diferente Já sabe que o amor é dor A gente combinou não se apaixonar Com a nossa amizade na minha dura E eu me apaixonei E eu me apaixonei Francisco C.10 A gente combinou não se pega Depois da câmera você tá lá E eu pra cá E eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Vigia tá tudo normal só pra não te perder Entendadinho a vez por todo E show gostando de você Antiga desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo agora tá sem jeito Antiga não quero perder sua amizade Mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Em nome de outra distribuidora de medicamento Essa é diferente Balança, balança, balança Isso é o amor, amor A gente combinou não se apaixonar A nossa amizade na minha dura Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou não se pega Depois da câmera você tá lá E eu pra cá E eu me apeguei E eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Fingei a tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por tudo E show gostando de você Amiga desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo agora tá sem jeito Amiga não quero perder sua amizade Mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Amiga desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo agora tá sem jeito Amiga não quero perder sua amizade Mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Um alô pra toda a galera forte lá da Espaço Construtora Esse é diferente Alô empresário forte Pedro Neto Por amor já fiz e farei tudo o que eu quiser Pra te amar até quando Deus quiser Francisco Cedes Não esqueça as vezes que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até eu te marcenar Que a nossa história nunca seja o dia E só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Alô pra toda a galera da Aeroviatu Um abraço de Lucas, amanhã dois Estouro das vaquejadas Balança, balança Alô Bruno, bem aqui E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até eu te marcenar Que a nossa história nunca seja o dia E só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Francisco C10 É nome de ração, olha a morte A ração dos campeões Por isso implementação para o seu animal Ó, canar Isso é aboiador Balança, balança É o aboiador Atualizei Francisco C10 Não dá pra ver no seu olhar Ninguém você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando, escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa bebinha Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa bebinha Ai, é diferente dos iguais Fazer valer a pena o que já tem vida Que tudo é nóis Fala meu parceiro Vé de Amiga Esse é o estourado E dá pra ver no seu olhar O que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando, escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa bebida Olha aqui, quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa bebida Bora, Pedro Neto Fala, Joaquim, meu irmão É o apoiador Vamos falar de amor A vida dá o troco Pra quem recebe não dá amor Não dá amor Não espera ouvir em mim Aquilo que cê nunca me falou Francisco C.D.S. Só me procurar de madrugada Quanta luz apaga o amor Presta Mas não se bufanda de mão dada Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Eu me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Descer seu pós Que chama de ei E essa canção É pra aquela sua ex Que só lhe procura de madrugada A vida dá o troco Pra quem recebe não dá amor Não dá amor Não espera ouvir em mim Aquilo que cê nunca me falou Olha, tu tá me confundindo com lanterna Só me procurar de madrugada Quanta luz apaga o amor Presta Mas não se bufanda de mão dada Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Eu me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Francisco C10 Diga, por favor O que está fazendo agora Será que nunca, meu amor Também se enganou Está sozinho agora Volta, meu amor A saudade, a solidão Aperta o coração Agora quase não passa Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Vem comprar da nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me abraçar Vem me abraçar com o seu beijo Volta, meu amor Vem me abraçar com o seu beijo Volta, meu amor Se também for seu desejo Francisco C10 Se é diferente Já sabe que o trabalhador Maltratando os corações Chega pra cá, Edu Vem me abraçar com o seu beijo É diferente Francisco C10 E toda vez que eu sinto o seu perfume É diferente E morro de vontade de fazer amor Vai, Luquinha, vai Vai, Luquinha, vai E quando eu te beijo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chega, Luquinha Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Isso é Duquinha Balança, balança Bora, meu amigo Edu Em nome da Rave Pro Show, vem descendo, vem Vem descendo, vem Vem descendo, vai, vai, vai E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu pulo de vontade De fazer amor Quando eu te beijo Me sinto na nuvem Tô gostando Tô gostando, viu, bebê Tô gostando, velho Edu E tu és uma arte que Deus desenhou Puxa, Luquinha Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade Francisco C10 Colade Muito obrigado Edu Que Deus abençoe meu irmão Vamos pra cima seu menino Eu que agradeço meu amigo Véi Chama no guia Simbora meu ver É risco Música